Arganação acia O chão aqui não está melhor, está o chão bem ondulado Então a gente está usando uma desempenadeira, desempenadeira galo Mas com um dente um pouco maior, um dente de 17, para fazer a secolagem Primeira coisa pessoal Nós estamos usando uma desempenadeira de dente alto aqui Porque contra piso de prédio, eles usam uma massa chamada massa alto nivelante Vem com aquela mangueirona aqui, vai espalhando, isso aqui vai nivelando Mas nem todo lugar fica perfeito, então fica algumas ondulações Então a desempenadeira de dente alto, essa aqui, aquela que eu usei no apartamento do Adilson Na casa do Adilson, na casa do Setsu É a mesma desempenadeira, desempenadeira da galo 17 milímetros de espessura E eu estou fazendo a aplicação da argamassa também, no verso da peça Com a queima, queimando com essa parte lisa da desempenadeira aqui Por que que eu uso essa técnica? A técnica da camada de dente alto com queima A massa macia, pessoal, é bom para arrastar Lá não pesa tanto não Vai arrastar Isso é bom, ela sempre fica muito macia E claro, eu não podia deixar de falar Isso aqui, pessoal, ajuda pra caramba, hein? Isso aqui ajuda pra caramba Seta do piso, pessoal, tá sempre virada pra lá Então eu marco ela aqui Porque na hora que eu passo a argamassa Eu perco a referência dele Aí você pega um pouco da argamassa, pessoal Vai na peça Com a parte lisa da desempenadeira Você vai espalhar aqui e arrastar Porque essa argamassa aqui, nesse piso Essa lâmina de massa, quando encostada nesse cordão E arrastado, ela dá uma selada, cara E garante mais ainda o trabalho da gente Então, pra pisos assim, um pouco maiores 70, 80, 90, eu sempre faço Dente alto Desempenadeira de dente alto Começa aqui da galo, tá? E a queima nas costas pra aumentar a aderência Beleza? E a queima nas costas pra ir no lugar? E a queima nas costas pra ir no lugar? E a queima nas costas pra ir no lugar? Põe ela afastada, pessoal Na hora que você for pôr essa peça Você põe ela afastada Um pouco Pra você arrastar ela Certo? Como o contrapiso não tá legal Esse caso precisa de um pouquinho mais de massa Nossa argamassa tá, ó Bem molinha Aqui, pessoal Primeiro detalhe Primeiro detalhe Quando você for espalhar a argamassa Nunca encoste o dente da desempenadeira no piso Nunca encoste lá Porque senão ele vai não usar a face do piso E essa face do piso tem que tá limpa Pra gente poder pôr o clips Então você sempre, ó Arrasta Deixando um centímetro Deixa uma folguinha Entre a massa e o piso Espalhando Arrasta num sentido só Um anonymen сказал Tuvido Deixando Então Espito Tem muito Espalhado Espalhou Espalhado 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 Estamos usando só a técnica do tato, pessoal Piso 60 por 60 no porto bela Aí você vai ajustando Arraste na marreta até ele igualar É isso que está revelado Prontinho Aqui, pessoal, ficou uma folguinha entre a peça e a massa E aqui a mesma coisa Aí, pessoal, eu passo o dedo para dar essa limpada Você pode passar uma espuminha, se você quiser Um pedacinho de espuma também Eu estou acostumado a usar o dedo, então vai no dedo mesmo Com as laterais do piso limpa Agora a gente vai com o nosso clip Com as laterais do piso limpa A gente vai com o nosso clip agora Agora a gente vai pegar nossa peça Coloca ela, pessoal, em cima desse clip aqui Afastada aqui um pouco Afastado centímetros aqui Para você poder arrastar ela para lá agora Tá baixo Vai ter que levantar Colocar um pouquinho mais de argamassa Juntinha de 1,5 Que é o especificado na caixa da portobela E para arrematar Confere aqui, ó O alinhamento Confere a linha Ver se ele está fugindo Se ele está certinho Porque a fiada mestra, pessoal É a principal Então ela tem que ficar rigorosamente na linha A fiada mestra é a principal Ela tem que ficar rigorosamente na linha Para não dar nenhum DO Bom, o que tem de diferencial Nessa técnica que eu mostrei para vocês A dupla colagem Passa argamassa no chão e na peça Com a mesma desempenadeira 8, 8, 16 Essa desempenadeira que eu estou usando É uma desempenadeira de 17 Porque o chão aqui está bem ondulado Então eu tive que aumentar um pouco A mililitragem dela Como ela já dá altura A espessura que eu preciso De acordo com a norma Que seria 16 milímetros Por que eu passo a camada de queima Atrás da peça? Porque quando você tem argamassa na peça No chão E você arrasta Os cordões, eles se desmancham Formando uma pasta por baixo Ou seja, o ar é expulso Debaixo da peça E a peça cria um vácuo E ela fica completamente colada Quando você encosta A argamassa selada embaixo Com o cordão Arrasta bastante Porque essa argamassa Ela vai cedendo E vai igualando Aqui como vocês puderam ver Faltou um pouquinho de massa Subiu um pouco a peça Isso acontece Contrapiso Não tão Perfeito Sempre acontece Um pouquinho mais aqui e ali Levanta a peça Coloca Preenche Igual Nunca trave o clipe Nunca trave o clipe Se a peça Que você estiver colocando Tá mais baixa Do que a peça anterior Nunca Se você perceber Que essa peça Tá mais baixa Do que a anterior Levanta Coloca mais massa Arrasta Quando você perceber Pelo tato Que ela já chegou Só usa o clipe Pra travar Beleza galera Vamos lá Outro detalhe Outro detalhe galera Eu raramente uso alicate Raramente uso alicate Por quê? Porque o que eu faço Pessoal É nivelar A peça Com argamassa Quantidade certa De argamassa Arrasta Ela chegou Se eu uso A cunha Só Pra travar Por que travar? Porque quando você faz Força E essa argamassa cede A mesma força Que você exerce Pra baixo Essa força Pode empurrar O piso pra cima Então Pra ele não voltar Na posição Que você empurrou ele Pra ele não voltar Pra cima Você trava o clipe Dessa forma Você economiza tempo Porque a dupla Colagem é mais devagar Você economiza um pouco De tempo Mas também aumenta Você aumenta A aderência Da argamassa No piso Se você só Passasse no chão E colocasse Com a argamassa Nas costas dela Ela cria um vácuo Ela expulsa o ar Pra fora E ela cria um vácuo Ajudando Na melhor colagem Da peça Prontinho Mais uma peça Colocada Essa técnica Eu já estou testando Ela em três obras Resolvi gravar Videoaulas direto Dessa obra aqui Pra vocês Na videoaula Pessoal Eu mostro O passo a passo Completo Dessa técnica Aqui Aqui foi só Uma amostra E a gente está fazendo Sem uso de nivelador Porque é uma peça De pequeno formato 60x60 Uma peça boa De assentar Só não dá pra fazer Tranquilo Legal Mas nós também Vamos ter Aulas Do curso Com esse piso aqui Em um dos quartos Aqui de dentro Vai ser com o nivelador Mostrando Todos os segredos Todos os macetes Pra usar o nivelador Também A gente vai ter aulas Aqui Beleza pessoal Se você ainda Não é inscrito No nosso curso Não perca tempo Novas aulas Estão sendo adicionadas Estou gravando Novas aulas aqui Vão ser adicionadas No curso Você não pode perder As aulas antigas E as novas aulas também Aqui na descrição Do vídeo Tem o link Do curso E tem meu whatsapp Pra vocês Tirarem suas dúvidas também Beleza galera Mais uma vez Curta Compartilhe esse vídeo Deixe seus comentários Novos comentários Pra no meu nome Valeu galera Um abraço Fui Tchau 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 Tchau.